E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. Olha só, atenção distribuidor de produtos de limpeza e utilidades do lar. Se você quer distribuir um produto campeão, anota aí esse nome. Sampa Clean, com uma linha completa de produtos de limpeza altamente eficientes. Sampa Clean tem limpadores perfumados concentrados, tem tiramanchas, pedras sanitárias, antimofos, desinfetantes concentrados e geossanitários. Só pra você ter uma ideia da eficiência dos produtos, um frasco, anota aí, um frasco com 140 ml, isso mesmo, um frasco com 140 ml de desinfetante concentrado Sampa Clean, rende em média 28 baldes com até 1 litro de água. É isso mesmo produção? É 28 baldes com até 1 litro de água. Gente, rende muito. Dona de casa, é pra chutar esse balde, tá? Na limpeza e na economia. Você que é distribuidor, ligue DDD 11 97 259 7174, WhatsApp, ou ligue pro telefone 11 48 91 20 99. Você é dona de supermercado e loja de produtos de limpeza, precisa ter Sampa Clean no seu estoque e na estante. Você é distribuidor, ligue agora. DDD 11 97 259 7174, WhatsApp, ou 11 48 91 20 99. A equipe Sampa Clean está te esperando. Sampa Clean, deixa sua casa mais limpa e clean, clean. Olha aí, viu, né? Clean, clean. Olha, gente, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, presta atenção no recado que eu vou te trazer agora. Lembra do nosso quadro Agora Consumidor? Pois é, hoje é dia de Agora Consumidor. Tem vinheta aí, Gisela? Agora Consumidor no ar? Não. Não tem problema. No caso de hoje, a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado, um golpe. Vamos falar de um golpe. Golpe da internet. Uma aposentada tinha um grande sonho, que era deixar a cozinha dela decorada, com móveis modulados, tudo bonitinho. Na procura, ela acabou encontrando uma empresa pela internet. Todo o orçamento foi feito e ela, confiando, pagou pelo serviço da empresa. Até hoje, os móveis modulados não chegaram na casa dela. O Bruno Fonseca foi até lá e vai trazer as informações pra gente e mostrar essa agonia, esse sofrimento que essa mulher vem enfrentando desde então. Roda pra mim. Verônica Lira é moradora do Educandos, zona sul de Manaus. Tinha o sonho de ter uma cozinha mobiliada. Em abril, ela com a filha pesquisavam os preços de móveis modulados e encontrou uma empresa pelo Facebook. Só o que era a Sônio se tornou um pesadelo. O proprietário foi até a casa dela e fez todos os procedimentos. Todo o serviço seria 2.500 reais. Ela deu a primeira entrada e parcelou o restante em quatro vezes no cartão. Mas, até hoje, depois de cinco meses, cadê os móveis? A dona Verônica com a família acreditaram em uma nova cozinha e, por isso, fizeram a contratação dessa empresa. Dona Verônica, como é que foi? Imediatamente, depois que vocês viram pela internet, o rapaz apareceu aqui em menos de uma hora? Menos de meia hora. Foi rápido. Foi rápido. Como é que foi? Bem, a minha filha procurou na internet uma pessoa para fazer o armário projetado. Só que eles cobraram muito caro. Os que vieram aqui, cinco, quatro mil, eu achei muito porque a nossa cozinha é pequena. E, de repente, ela procurou outro e encontrou o seu Tales Matos, que mora no Valeixo. E ela disse, mãe, o homem já arranjou um senhor, que ele faz por R$ 2,500. E ele já está vindo. Quer dizer, foi uma coisa tão rápida. Morou, ele chegou na nossa porta, veio, mediu, tudo direitinho. Ele disse que teria que dar uma entrada à metade. Eu disse que eu pagaria, eu daria R$ 1.200. E quando entregasse o móvel, nós daríamos R$ 1.300 em dinheiro. Só que esse móvel nunca chegou. Todas as vezes que dona Verônica procurava o proprietário da empresa, ele dava uma desculpa. Até hoje, esse rapaz, ele não deu o móvel, não devolveu o dinheiro, não veio falar conosco. O endereço da empresa fica no Novo Aleixo. Fomos até lá. E acreditem, o local é uma casa normal e o proprietário não mora mais lá. Nós viemos aqui no endereço indicado, onde estava ali no recibo, o endereço da empresa, que seria a prestadora de serviço, que realizou o trabalho com o Tales. Só que a gente vê que é uma residência aqui no Novo Aleixo e não existe nenhuma empresa nesse local. A gente conversou com uma das pessoas que conhece, o Tales, e ela disse que ele já se mudou aqui do local, já faz um bom tempo. Faz quanto tempo já que ele se mudou daqui? Olha, que ele se separaram já tem uns três meses. Que ele tirou os móveis daí, já tem uns dois, as coisas dele, os trabalhos dele, né? Nos foi passado o número de um telefone do Tales. Nós vamos tentar conversar com ele através do telefone. Vamos ver. Vamos tentar ligar, né? Sua chamada está sendo encaminhada para o hospital e estará sujeito à cobrança após o sinal. Bom, é isso. A gente tentou aqui ver se ele realmente estava, mas como a própria ex-cunhada falou, ele se separou da esposa e está morando em outro local. Agora cabe aí, né, a justiça determinar o que pode ser feito com esse caso. É, o prejuízo ficou para a dona Verônica. E agora, doutor, o que devemos fazer? 11 horas e 37 minutos. Agora até eu quero saber, porque nós estamos vivendo um momento em que a maioria das compras é feita pela internet. Muitas delas são feitas pela internet. Até supermercado a gente já está podendo fazer pela internet. Doutor Jaime Benchai, um ótimo dia para o senhor. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo para descascar mais esse pepino. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Bem, esse caso é muito comum. Atualmente, muita gente está sendo enganada por internet, Instagram, Facebook. Está muito comum esse tipo de crime. Como eu falei, isso é um crime. A dona Valéria vai ter que procurar uma delegacia perto da casa dela e fazer uma ocorrência. Esse senhor, ele obteve vantagem ilícita. Ele causou prejuízo à dona Valéria. E isso é crime. Ainda induziu em erro a dona Valéria. Isso é estelionato. Está lá no artigo 171 do Código Penal. Por que nós não podemos entrar com uma ação agora? Por que a citação vai chegar lá naquela residência e não vai encontrar ninguém? O que o investigador de prisão vai fazer? Vai pegar o CNPJ da empresa, vai ver quem escreveu esse CNPJ, vai pegar o CPF dessa pessoa e vai encontrar. Vai dar o jeito de encontrar. Com base nessas informações, aí então entra o Código de Defesa do Consumidor para entrar com uma ação para ressarcir os danos que a dona Valéria está tendo. Agora me diga uma coisa, ela disse que tinha, parece que um CNPJ, ela chegou a ver esse CNPJ. Então ele tem uma pessoa jurídica que presta esse serviço. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque, por exemplo, no caso dele, ele não entregou o material que foi solicitado. Existe diferença entre essa conduta dele, que tem um CNPJ para uma empresa estabelecida, instituída, que fecha as portas e também não entrega? Nesse caso da empresa, não seria estelionato? É a mesma situação. No caso dele, ele estava com má fé. Se ele quisesse resolver, ele dava um prazo, ele corria, dava alguma satisfação para a dona Valéria. Mas, no entanto, não. Ele estava de má fé. Ele causou prejuízo. Isso é estelionato. E, além do mais, o artigo 66 fala que é propaganda enganosa. Ele ofereceu e não cumpriu. É mais um crime. É o crime de direito do consumidor. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que ele ofertou um produto e não cumpriu, induzindo em erro, é propaganda enganosa. E, a partir do momento que ele pegou o dinheiro, induzindo em erro também a dona Valéria, causando prejuízo, aí é o artigo 171, é estelionato. Estelionato. Estelionatário, caboclo, tá? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Estamos em uma era digital. Todos os serviços agora estão se voltando para que o consumidor tenha comodidade, tranquilidade, sem sequer que saiam de dentro de suas casas. Nós já temos supermercados na cidade, que você faz supermercado pelo aplicativo. E não precisa nem ir até o local. Como é que as pessoas se defendem desses oportunistas que, diante da modernidade, da conveniência do consumidor, acham uma brecha para cometer crimes, cometer ilícitos e desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor? A melhor defesa, Márcia, é a precaução. Não caia nesses valores baixos. Eu já vi Instagram ofertando o celular pela metade do preço. Não existe isso. No caso dela, o orçamento estava em 6 mil, ela conseguiu por 2 mil. Isso é claro que é golpe. A melhor defesa é se precaver. Veja se tem uma empresa bem estabelecida. Aconteceu comigo. Eu comprei uma máquina de café de uma grande empresa, a Suíça, famosa no Brasil todo. Não me entregaram. Eu não acredito nisso. Não me entregaram. Comprou pela internet. Pela internet, no site da loja. Você sabe que o senhor mora perto de mim, né? Nem me conta. A sua máquina de café está lá em casa. Foi entregue errado. Mentira, brincadeira. O doutor já viu o quê? Eu quero a minha máquina de café Suíça. Não me entregaram. Acontece. E aí, nesses casos, o senhor vai fazer o quê? Tem como demandar judicialmente? Lógico. Entra com a ação, pede o dinheiro de volta ou a execução forçada para entregar. Está lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E tem uma coisa, tá? O domicílio da ação, da justiça, é o domicílio do consumidor. Exatamente. Então, o doutor Jaime, por exemplo, deu um exemplo que era uma máquina suíça. Não sei se o senhor comprou realmente fora do país ou aqui no Brasil. Foi importada, né? É a loja, que é aquela loja que tem chocolates, tem cafés. Aí, o que acontece? Não tem ponto, não tem estabelecimento aqui, mas ele vai demandar judicialmente. E a empresa é obrigada a mandar um representante judicial e um preposto para representar a empresa na sua causa. É isso? Exatamente. Só para garantir essa segurança para o pessoal que está em casa também fazendo compra pela internet de empresas que não existem aqui no Amazonas. Exatamente. O domicílio sempre é do consumidor. Não importa onde fique a empresa. Doutor Jaime, tem alguma dica ou não? Tem, tem uma ou duas dicas. Dá tempo, diretor, de trazer alguma dica ou eu mando direto para o break? 11 horas e quarenta. Vamos mandar trazer só uma dica, rapidinho, porque o diretor já está reclamando do tempo ali. Coloca para mim aqui a primeira dica. Cadê a dica? Garantia. Você sempre tem direito a garantia. Mesmo que o vendedor ou o fabricante não forneça tempo por escrito, a lei assegura o direito de reclamar a exigência e reparação de eventuais danos. Exatamente. Mesmo que o vendedor diga, olha, a gente não dá garantia há mais tempo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece lá no artigo 26, 30 dias para produtos não duráveis e 90 para os produtos duráveis. Então acabou. A regra vale também para serviços. Serviços quanto é? A mesma prazo. 30 e 90. Mesmo prazo. Mesmo prazo. Doutor Jaime, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no nosso Agora Consumidor. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço. Mande suas dúvidas, hein? Até quinta-feira. Tchau, pessoal. 11h43, a gente vai para um rápido intervalo que eu quero saber qual é... Diz aí, diretor. Eu quero saber qual é a máquina. E eu só vou conseguir saber qual é essa máquina no intervalo que ele vai ter que me dizer. Aqui o telefone da DECOM para você que está aí do outro lado. Anota aí direitinho o telefone. Qualquer dúvida vai lá com o doutor Jaime. 11h43, me conte que máquina é essa. E aí